essa daqui vocês tem aí é a G25, a Glock G25 em 380 ACP eles chamam de 380 auto na Glock, eles gostam de colocar coat, o que ACP significa automatic coat pistol tem 15 de capacidade, mesma capacidade da G19, algumas peças são intercambiáveis, a base é basicamente a mesma, só em cima que é esse coat eu acho que eu não fiz o review dessa arma ainda talvez quando eu sorte esse vídeo já tenha feito, mas eu já fiz o teste de mil disparos, ela foi super bem e é uma legalzinha pra eu ter na coleção aqui, porque é uma arma que no Brasil eu gostaria de ter tido quando eu era mais novo e não podia, porque ela era muito cara tá, e é mais uma arminha da minha coleção, tá aí G25 em 380